A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 10 versículos 1 a 7 Naquele tempo Jesus chamou os doze discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos doze apóstolos. Não deveis ir aonde moram os pagãos nem entrar nas cidades dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Belíssima lista dos apóstolos de Jesus, os doze apóstolos. Ali tem gente que duvida, ali tem pessoas inseguras, ali tem pessoas ligadas à política, ali nós temos traidores, daí por diante. Humanamente, Jesus não teve muito gosto. É porque ele os chamou porque quis. Até hoje é assim. Não só aqueles que são chamados a serem sucessores dos apóstolos, como é o caso dos bispos, mas tantas pessoas que são chamadas por Deus, hoje por exemplo é dia de Santa Maria Gorete, uma jovem que aos doze anos foi martirizada para manter a sua virgindade, para ficar firme na profissão da sua fé e na fidelidade à lei de Deus. Ou cada pessoa que é chamada. Eu hoje agradeço a nosso Senhor porque nesse dia eu completo 25 anos de ordenação episcopal. escolhi na época a data de Santa Maria Gorete justamente para ser apóstolo no meio dos jovens, adolescentes e crianças da pureza, da castidade, de uma vida ilibada que Deus quer para todos nós. É o convite de nosso Senhor para cada um de nós. A lista, mesmo que não sejamos os apóstolos, mas a lista continua. E todos somos chamados a proclamar onde quer que estejamos, o reino de Deus está perto, está próximo. Não é só estar próximo e dizer vai chegar amanhã ou depois de amanhã. Está aí ao nosso lado, basta abrir os olhos para perceber a realidade do reino de Deus. É palavra de vida eterna. Não é só estar próximo e dizer vai chegar amanhã ou depois de 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 amanhã Obrigado.